Boa noite. Boa noite para quem é de boa noite e Saravá para quem é de Saravá. Boa noite, Nayane. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, querida. Sida, boa noite. É, eu lamento, mas eu não posso chamar ninguém. Por Jussara, tudo bem, Jussara? Bina, será que você pode botar um negocinho aqui para mim? Malu, não posso, Malu, te chamar porque eu tenho uma convidada hoje muito especial. Que é a nossa querida, a nossa princesa, Letícia Spiller. Ranier, boa noite, querido. Estamos aí na luta, não é? Mas somos guerreiros e somos vencedores. Estamos vestidos com as roupas e as armas de Jorge Para que os inimigos tenham pernas e não me alcancem. Tenham olhos e não me vejam. Bom, estava esperando a Bina, Mas não está aqui. Então, eu vou agora sim. Entrou ela aqui. Pronto, já fixei o telefone do João aí. Então, eu vou chamar. Esse Letícia já está por aqui. Letícia, querida. Onde você está, Letícia? Oi, Lulux. Boa noite, minha querida. Boa noite, Paloma. Boa noite, Eduardo. Fran. Boa noite, Cris. Boa noite, Paulo. Paulo Pinho. Boa noite, Malu. Boa noite, Boa noite, Tem um bocado de gente bacana aqui. Agora, só estou procurando Aquela mesma coisa de sempre. Então, eu vou pedir para Letícia, Se você estiver por aí, minha princesa, Você aperta aí o solicitar, Que fica mais fácil para mim te achar. Porque já tem mais de 130 pessoas aqui. E para eu procurar você no meio de 130 pessoas, Vai ser muito difícil. Então, se você pudesse me solicitar, Ou então me dá um alô. Um alô em caixa alta, Que eu te pesco. Me dá um alô ali em caixa alta, Letícia. Letícia. Letícia já chegou. Já chegou? Então, cadê ela? Letícia? Dá um alô. Dá um alô. Luciana. Letícia, dá um alô para mim. Bem, bem... Bem... Bem, em caixa alta. Para eu te ver e te pescar. Não estou te vendo. Vocês perceberam como eu estou mais calma Depois que veio a bolinha? Porque quando eu demoro para achar minha convidada, Eu já não fico mais naquela agonia Que eu ficava antigamente. Antigamente, que eu digo, E há pouco tempo. Então... Letícia Spiller, pelo amor de Deus, Me solicita. Você é craque. Não sei onde você está. Não sei mesmo. Vamos ver se eu acho você por aqui. Lembro... Lembro de pôr e por amor Dina Aqui. Aqui. Agora, nós vamos receber com muitos corações Essa princesa... Oi, querida! Como vai, meu amor? Eu também, e você? Eu também. Também estou muito bem. Eu tenho um filtro aqui, ó. Filtro da Carolina Dicma Que eu achei o máximo. Achei linda. Parece que eu estou maquiada. Espera aí. Espera aí que eu vou afastar um pouco a minha câmera. Você sabe que eu botei esse filtro outro dia E aí me disseram Que eu ficava com o olho torto Qual é o filtro da Carolina Dicma? É um filtrinho Que tem um gatinho Bem básico, ó Aí não precisa me maquiar Pois é, porque é chato, né? Porque a gente não pode sair de casa mesmo Então a gente... Aí quando chega na hora da live Tem que passar um batom Tem que passar um blush Eu não gosto de me maquiar Eu passei a vida maquiada, né? Nós, né? Então, quando chega... Eu estou em casa o dia inteiro aqui Aí quando chega de noite Tem que passar batom, blush Rímel Eu ganhei há duas semanas da minha neta Mas eu passei o rímel E vim toda a prosa aqui E disseram pra mim Seu olho está torto Eu falei, não está não Mas olha É um prazer estar aqui contigo, Maria Eu chamo de Maria Eu te chamo de Zilda Maria Maria Eu acho lindo esse nome, Maria Eu também Eu também Prazer inenarrável estar aqui contigo Porque eu te admiro Te admiro profundamente Eu cresci Eu nasci Vendo você Como artista, né? Já conheci A gente parece que tem uma intimidade Porque Você é uma pessoa que eu admiro desde criança Você está dentro da minha casa desde criança No cinema Em tudo Então, pra mim é uma honra Você ter me convidado aqui Pra gente bater um papo A honra é toda minha, Letícia Viu? Você é uma princesa Imagina É verdade A gente sempre é uma princesa Em todos os sentidos, né? Uma patria maravilhosa Uma pessoa muito doce E muito linda Então O prazer É Olha aqui, ó Sabe quantas pessoas tem aqui? Tô vendo 510 minutos Nossa, muita gente 450 Que maravilha, gente Obrigada Imagina eu tentando procurar você No meio de 450 pessoas Aí eu falei Me dá um alô, pelo amor de Deus Aí você falou assim Aqui Eu já tava quase entrando Saindo e entrando de novo Porque muita gente Meu nome é Arreal Spiller, né? Porque eu coloquei esse nome Porque já tinha um monte de Letícia Spiller Quando eu resolvi Ter o Instagram, né? Eu falei assim Bom, quem sou eu? Eu sou a Real Eu sou essa aqui Arreal Spiller, gente Sou eu Isso mesmo E vem cá Agora Não O Pablo Entrou, meu amor Acabei de ver ele aí Quem é Pablo? Seu namorado? É Meu marido, né? O companheiro Eu não gosto dessas coisas Dessas palavras Que rotulam qualquer coisa Eu prefiro falar de companheiro De amor É Porque na verdade é A verdade Que é isso, né? O companheiro eu acho O mais perfeito de tudo Porque é a que a gente faz companhia Que é teu cúmplice Teu Parceiro Que a gente tem várias As coisas na arte também Exatamente Pessoa da tua confiança Que você divide as coisas boas Divide as coisas ruins E seu companheiro E seu belo companheiro Agora, o negócio de marido Marido pode ser uma bosta, né? Vamos combinar Marido pode ser um traste na vida da gente Um embuste, né? Um traste Um embuste Uma palavra antiga, né? É Mas é uma palavra muito boa Muito boa Pode ser uma coisa Que pode te atrapalhar Pode te impedir de fazer as coisas Pode interferir nas suas amizades No teu trabalho E tudo Então, companheiro é a palavra Que eu acho mágica Também E seu companheiro entrou aí agora Como é o nome dele? Pablo Pablo Vares Ele é um grande músico, Maria Você tem que conhecer o trabalho dele É de arrepiar É um violão que toca o coração da gente É muito bonito Olha, eu tô com um projeto Precisando muito de um violonista Olha Que maravilha Pablo Você que tá aí Depois você fala com Letícia Pra vocês conversarem comigo Eu já fiz dois exames Eu tô zerada Negativada Que bom Nunca tive contato com ninguém Porque eu não saio de casa Ninguém vem aqui Não vou lugar nenhum Então Vamos conversar Sobre esse projeto Que pode ser uma coisa muito gostosa Que legal É Teatro É teatro Mas é teatro que pode ser Não precisa ser no teatro convencional Sabe? Sim É assim que eu gosto também É uma maluquice Porque ultimamente eu só invento maluquice Entendeu? Ele fala aí Bora 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 Então Porque Eu já passei minha vida Fazendo tanto Tanto teatro convencional E tanta peça E tanto filme Aí eu disse Ah, vou começar a fazer umas coisas bem doidas Aí comecei Escrevendo este livro Que lindo Tá aqui Quero ler Embaixo tá o telefone do menino Que vende os livros pra mim no Rio É um livro de histórias minhas Da minha vida Que lindo, Maria Então você ri Você não chega a chorar, não Mas tem momentos que você fica emocionada E tem momentos que você dá muita gargalhada A maior parte do tempo Porque eu sou uma palhaça mesmo, né? Todo mundo sabe A gente tem que rir dessa vida, né? É Porque hoje Outro dia eu escutei uma frase muito bonita Que diz que o universo é recreativo É Ou a gente aproveita essa recriação Ou Ou a gente vai sofrer Vai Né? Eu hoje tava conversando Tem que aproveitar É Hoje eu também tava conversando com o meu analista E ele disse uma hora Ele disse assim Mas você não escolheu ser quem você é? Eu falei Como assim? Ele disse Você não escolheu o pai que você teve? Você não escolheu a mãe que você teve? Você não escolheu nascer no Brasil? Você não escolheu nada? Te deram isso? Mas daí você escolheu Você seguiu o seu coração? Seguiu o seu coração? A gente tem o livre-arbítrio Exatamente A gente pode escolher o que a gente quer ser Eu posso escolher Ser marginal Eu posso escolher Ser uma pessoa Tudo bem Eu podia ter escolhido Ter ido embora Ter deprimido De repente Não, vou ficar forte Vou fazer uma live Que leve alegria pra todo mundo Chamar os amigos todos Os colegas E agora Nessa maluquice Porque ficam me chamando Pra fazer umas séries Mas são séries Que é muito esquisito Teatro sem público Não existe, né, Letícia? É muito difícil Esse momento Como é que você vai fazer um teatro Sem uma cara pra você olhar? É complicado É E quando tem a câmera A câmera pra mim Eu sou louca por uma câmera Então a câmera pra mim Eu já namoro ela Tô ali Apaixonada Agora Teatro sem público Não dá Aí tem umas séries Que cada um grava na sua casa Isso é bacana É bacana Mas é estranho É estranho É um momento Que a gente tá vivendo, né? Que a gente tem que passar por ele E a gente vai passar Se Deus quiser Eu tô inventando Inventando coisas Sim, eu também Eu acho que a gente tem que se adaptar ao momento Nada é permanente Então a gente tem que lidar com o que a gente O que tá acontecendo com a gente agora Mas a arte não pode parar, né? Não Não pode parar Então a gente tem que se virar Não vai parar nunca A gente reinventa É isso que eu tô te falando Reinventa Agora eu tô Agora eu vou inventar Inventar Essa Ver essa ideia na minha cabeça Eu falei Por que não? Aí Falei com um amigo meu Mas nunca ninguém fez isso não, Maria Silva Tá maluca? Eu disse Não, mas e daí eu faço? É só achar Uma pessoa que Topa a ideia E pronto Vamos ser parceiros Aí depois a gente arruma alguém Pra ver de fora Enfim E vambora É isso aí Aposto que vai ser um sucesso Vai, com certeza Com certeza Uma coisa que Como essa live aqui Essa live aqui eu comecei Porque comecei a receber muito E-mail Muito Mensagem de gente triste Deprimida Pensando em coisas horrorosas Aí eu falei Ai, peraí Vamos dar um jeito nisso Já que eu tô aqui Tô presa também Então Vambora Vou fazer uma live A live da alegria Ninguém fala em política Vou convidar meus colegas todos Com quem eu trabalhei a vida inteira Que passaram pela vida E pra Contar história engraçada Contar gaste Contar mico Contar papelão Outro dia Aquela menina Maravilhosa Maria Padilha Ai, ela Diz que uma vez Viu tanto no palco Que fez xixi Isso já aconteceu comigo Em novela Já? Mais de uma vez até Me conta Só pra mim Pra mim Eu nem me lembro mais o motivo Entendeu? Eu nem me lembro mais o porquê Que eu tava rindo Eu sei que era uma externa noturna Daquelas que a gente vai A madrugada inteira E que a gente Assim Que eu tinha Uma fala Vai Uma fala O resto era aquela figuração de luxo Que a gente faz muito Em novela Né? Nos eventos Quando tem E a gente A gente se diverte De qualquer jeito Né? Maria A gente procura Diversão Em tudo Em vida, né? Principalmente no trabalho Né? A gente tem que tornar Aquele momento Já que a gente vai varar A madrugada Tem que ser uma Aqueles casamentos Que não acabam nunca Que vai ter um take seu Né? Uma hora qualquer Vamos dizer Letícia Tá em você Mas eu sempre Eu sempre tive Esse riso frouxo Sabe? Essa facilidade De rir muito E de repente Ops As minhas amigas de infância Sabem disso Se elas estiverem Alguma delas estiverem aí Vendo A live Elas vão estar assim Ih Aquela que faz xixi Quando ri Mas aí Imagina Eu lá E aí Tava assim Todo mundo Sabe? E o meu colega De trabalho Que era o Du Moscovis Né? Que era um brincalhão Engraçado Comecei a rir Rir Fiquei Meu Deus Para Para Por favor Que eu vou agachar Tem que agachar Eu agachei E aí Quando eu vi Tinha uma pocinha Tinha uma pocinha Embaixo Eu Ai meu Deus Vamos lá Né? Vamos lá Se trocar Vambora Ou então Agora Então Tem que sair Para a externa Com o Carefree Né? Exato Agora Eu já estou Escolada Mas é Essas externas Douturnas São terríveis A gente Fazer Meu Deus Aqueles casamentos Não acabam Nunca Aquelas Nossa É muito difícil É As pessoas Pensam que é fácil Né? É A gente Também Tem um lado Do nosso trabalho Que é um lado De muita doação De muita disponibilidade Né? Que ninguém nunca Imagina Ninguém imagina O quanto é duro A gente ficar Naquela coisa E Ai Às vezes Cansa, né? É Às vezes Cansa Principalmente Em novela Né? É Eu costumo dizer Qualquer trabalho Tem os ossos Do ofício Tem os ossos Do ofício Você agora Está fazendo o que? Agora Eu estou muito Dedicada A minha filha Maria Assim Porque ela está Com nove anos E ela está Nesse momento De transição Né? Da vida Que é muito especial E aí justamente Nos nove anos A gente A gente se depara Com essa pandemia As crianças Não podem mais Ir à escola Loucura E não Vem os colegas E ela E ela é uma pessoa Que ela ama O social Ela ama Estar com os amigos Aprender com os amigos Ela ama Essa sociabilidade Ela é do social Apesar de ser Uma menina Muito Mais tímida Mais Contida Assim Mas ela ama Fazer amigos Estar com amigos Para ela aprender Com os amigos Não tem emprego A pandemia É o O Né? Aí E a gente Os pais Que já estão lutando Contra O excesso Da tela Que já era Uma coisa difícil Eu não tinha dado Celular para minha filha Ainda Né? Porque você vê A maioria das crianças Tem um celular Crianças de cinco anos Têm um celular Eu falei Eu não vou dar um celular Só que aí O que aconteceu? Aconteceu Que eu não sou Uma pessoa Super tecnológica O meu computador Por exemplo Não Não é compatível Com O Zoom O Hangout Esses Novos Aplicativos De Diálogo De Classroom É Plataforma É Então Eu tive que pegar O iPad Dela Que estava meio Deixado de lado E tal E a gente Adaptou Mas tudo Era o meu celular Quando eu vim aqui Para o sítio Não tinha nada Então Era só O meu celular Para tudo Para as minhas coisas Para as coisas dela Para se ela Quisesse jogar Em algum momento E tal Então Eu resolvi Sucumbir A Não Você fez uma coisa Muito Muito Inteligente Porque É Uma Você Você dá Um celular Para uma criança De seis anos De idade Quando ela está Numa vida normal Com escola Colegas Aí ficam Os colegas Todos Com seis anos De idade Em vez de jogar Em bola de gude Ou soltar pipa Ou futebol Ou conversar Ou brincar de boneca Ou seja O que for Cada um Atracado No seu celular Isso é uma doença Agora No momento De pandemia Onde as crianças De repente São isoladas Enfiadas em casa Não podem ver mais Os coleguinhas Não podem ir para a escola Exatamente A forma De se Comunicar Com colegas É através Do telefone Exatamente Eu sei que eu tenho aqui do meu lado Dois vizinhos Que são meus amigos Que tem dois filhos gêmeos Que vão fazer dez anos agora E eles Bom Eles já tinham esse vício antes Mas agora Eles estão O tempo que eles são acordados Eles estão no telefone Porque eles chegam conversando Com os amiguinhos A Estela também tem amigas Que ela não vê Há muito tempo Ela joga Elas tem jogos Que elas conseguem jogar À distância Juntas E isso Claro que a gente tem que Sempre estar supervisionando O excesso Né Mas Que a criança Está sofrendo Esse excesso De todos os lados Até da escola Não E se para nós É duro Letícia Imagina Para uma criança Eu tenho uma neta De um ano e meio E Aí ela vem aqui Me ver Com o pai E aí a gente vai Na pracinha E tem uma pracinha Que não tem ninguém Ai que ótimo Né Outro dia Eu cheguei Tem criança É Cheguei na pracinha Com ela E de repente Passou uma criança Aí ela olhou para mim E falou assim Dodó Neném 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 Dodó Neném Ela ficou louca Quando viu uma criança É É muito É muito Angustiante Para a gente Que é mãe Que é pai Que é avô Que é avó É Ver Assim Que Que eles estão Sofrendo Né A criança Ela consegue Eu acho que ela consegue Transformar tudo Ela consegue Transjuntar Criança Se tira muito bem Mas tem horas Que ela reclama Sabe Tem horas que Lógico Sinto que Está difícil Para ela também Assim Não é só Para os adultos E agora Você então Está assim Eu estou me dedicando Muito a ela Assim Que eu fico Muito preocupada Não só com isso Porque eu acho Que A A escola Além dessa Convivência Maravilhosa O estímulo Artístico Né Isso tudo Agora é a gente Que está tendo Que estar Focado É porque Ela está estudando Online Né Ela estuda Online Mas e aí E você que fica Do lado fazendo Lá na professora Né Não A gente A escola E fica de professora Não Elas têm Elas têm aula Online Elas têm que fazer O dever Os deveres Com a nossa Ajuda E não só isso Mas Você participar Do dia a dia Do seu filho Na escola É você Também oferecer Esse estímulo Não só por causa Da pandemia Que eu estou falando Não Sempre Sempre Mas agora Nós 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 Ficamos Nós ganhamos Aí uma fatia Bem grande Desse Desse estímulo Diário Né Em casa Porque a escola Traz muito isso Então a gente tem que ficar ligado A gente tem que ficar atento Mas está sendo maravilhoso Maria Porque a gente está vendo Filmes maravilhosos Juntas É ótimo isso A gente está fazendo coisas Que a gente não fazia Juntas Eu estou Sabe O tempo todo pensando Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vamos Né Para tirar A tela da tela A gente está fora do rio A gente está fora do rio agora Mas de vez em quando A gente fica no rio também Mas fora isso Eu fiz umas pílulas São pílulas Que a gente chama De teatro São como se fosse Tá Uma microsérie Cada um tem Cinco, seis minutos Mais ou menos É um estudo Um ensaio Sobre o Hamlet's Machine Que eu quero fazer Como atriz Seria um monólogo No caso Que a personagem A atriz vive Hamlet, Ofélia E Electra Que já é a Ofélia Transformada Transcendida E fala muito É um texto muito moderno É um texto muito contemporâneo Que o Heine Miller Pegou o mito Do Hamlet Do Shakespeare E trouxe Para a sociedade contemporânea Que bárbaro É um grito É um protesto É de tudo um pouco Que está entalado aqui Na garganta De muita gente De todos nós Cidadãos Essa ideia Que eu tenho É uma coisa De Um pouco De vômito Também Sabe Vômito No ótimo sentido Exato Artista Tudo que ficou Esse tempo Todo aqui O que eu pensei O que me veio Na cabeça O que eu li O que me marcou E Botar pra fora Mas de uma forma Completamente A Lucy Crazy Sim Então aí A gente fez Quatro pílulas Que já é um estudo Para esse trabalho Que a gente vai montar Quatro pílulas Se chama Ensaio.Hamlet.Máquina E está no meu IGTV Para quem quiser conferir Está no IGTV Do meu Instagram Quero ver Então como é Repete aí Ensaio.Hamlet.Máquina Estão ouvindo? Ensaio.Hamlet.Máquina Está no IGTV Da Letícia E o Pablo também Que vai fazer a música Todos os efeitos sonoros A música Do espetáculo Ele fez também Para o ensaio Mas a gente Não teve assim A gente não gravou Numa mesa De som E tal A gente gravou Como se fosse um ensaio Mesmo Então a gente ainda Não teve os recursos Necessários para a gente Nem eu De cenário Figurino Não Em casa É um estudo mesmo É um ensaio Mas ficou muito legal Muito legal Eu vou lá ver É tudo que eu quero fazer No momento Sabe E aí durante a pandemia Assim Eu ia estrear Uma peça O Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças Que é produção Do Janequini E ele me convidou O Jorge Farjala Que é o diretor também E já estava tudo certo Para estrear em junho Agora a gente estaria em Portugal Fazendo essa peça Então é uma peça Que também A gente já leu ela Durante dois meses Fizemos leituras online A gente já está assim Pronto para Pronto para estrear Quase pronto para estrear Só falta A encenação Sabe Porque o estudo Do texto A desconstrução Do texto Já está Assim Mais do que Meio caminho andado Nesse sentido Do entendimento E Eu quero muito Fazer esse projeto também Esses dois projetos De teatro Que já estavam aí E E talvez a gente faça Até o Hamlet antes Porque o Hamlet Talvez seja Nesse formato aí Multimídia Que é para a gente Estrear antes Assim Nesse forma Nesse novo Normal Que a gente está vivendo E depois Quando as pessoas Puderem frequentar O teatro novamente Elas vão poder ver Ao vivo É É meu amor Que bom Que você também Não esmoreceu Que você está animada Com projetos Porque a gente Tem que Tem que inventar Agora a gente Tem que se inventar Coisa para fazer Para 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 se divertir Para encontrar Os amigos Então aqui Os amigos vão passando E a gente vai trocando Ideia E aí Dão uma ideia Um para o outro Aí depois Tem uns que me telefonam Falar Vem cá Aquilo que você está fazendo Vem cá Aí E vamos trocando ideia Sabe A gente Foi uma forma Que sem querer Eu fiz com um objetivo E de repente Foi um presente Porque eu acho Que eu jamais veria Tantos amigos Desde Maio Até aqui Se eu for No Se você for No meu IGTV Eu acho que Passaram mais de 70 Pessoas aqui Que maravilha E assim Você não Colegas Que eu não via Dez anos Quinze anos Vinte anos Uma loucura Que maravilha E alguns com projetos Outros não E aí depois A gente começa A se falar Pelo WhatsApp E aí Começa Aí começa A ter ideia E Tem que ser assim Eu estou com ideia Estou com mil ideias Porque não é Para Nunca será A mesma coisa Nunca será A mesma coisa A gente tem Que ter isso Muito claro Na cabeça Sem nenhuma dor Sem nenhuma Aflição Não vai ser Mais a mesma coisa É Acabou a pandemia Acabou a pandemia Ninguém vai mais Pegar Mas não vai ser Mais a mesma coisa Nós agora Vamos começar A viver Um novo mundo O admirável Mundo novo De Aulas Olha Assim eu espero Que a gente Consiga Transformar Esse momento Positivamente A nosso favor Principalmente No cuidado Com o planeta Né Maria Que estava Muito Negligenciado A natureza Se rebelou Então Vamos tratar Dela Porque Já vimos Que Ela faz Uma falta Danada E vamos cuidar Dos amigos Também Né Porque também Estava todo mundo Muito em casa Você Fazia aniversário E o seu melhor amigo Te mandava um whatsapp Inscrito Parabéns Aí eu mandava um de volta Vá pra puta Que pariu Porque Telefone celular É de graça É Meu amigo Há 40 anos E me manda Parabéns Pelo whatsapp Então as pessoas Estavam muito Contruadas Dentro de si Na internet Na coisa Então E facebook Agora Parece que Você gosta disso Pois então Fique com isso Vamos ver Quando terminar Essa coisa Se as pessoas Vão querer Se dar Reabraçar Conversar Trocar ideias Pessoalmente Olhando nos olhos Né É tão bom Essa live Dá uma alegria Porque eu vejo A carinha das pessoas Nossa É um sonho É Eu Tenho observado Muito Que Que o tempo Parece que Que precisava Também De um tempo Entendeu A gente precisava Voltar ao tempo Real Das coisas Se é que existe Algum tempo De verdade Nesse mundo Né Há quem diga Que isso tudo é ilusão Até o tempo Esse tempo Contado no relógio Também Pode ser uma grande ilusão Determinado pelo homem A gente não sabe Se existe mesmo É relativo Só nasce O sol se põe Isso a gente sabe Agora Mas a gente não estava Aproveitando O momento presente De fato Né Esse momento presente Que é onde Tudo acontece E se constrói Ele estava sendo Posto de lado As pessoas estavam Muito focadas Num tempo À frente Ou À trás Esquecendo de viver O amor Esquecendo de viver O aqui e agora Que é onde Tudo acontece É onde a gente Planta As nossas sementes Né Dos nossos desejos Eu vou Ficando Reclamando Do passado Pensando Meu Deus E E muita Ganância Agora tem que Agradecer Que está viva Que está com saúde Né E Peraí Que eu estou Vendo onde é Que eu botei Meu posto aqui Eu vi ali Uma pessoa Que perguntou Sobre a técnica De estudo De texto E Eu estou Com mais uma ideia Que agora eu lembrei Da outra De mais uma ideia Que eu estou Que é justamente Dar um curso Eu quero Dar Preparar um curso Online Falando De alguns Processos E rituais Que eu tenho Seria uma coisa Que a gente podia fazer Juntas Letícia Seria lindo A gente podia combinar Você De uma geração E eu de outra A gente juntar E fazer Essa coisa Juntas Eu ia Adorar Porque É uma coisa Que eu acho Que por exemplo A TV Globo Marcou muita Toca De não Aproveitar Os atores Mais velhos Não Velhos como eu Mais velhos que eu E E eles contrataram Coaches Então você Viu Um coach Da Globo Você pergunta Essa coach Ela fez o que Como atriz? Nada É Algum Ela fez Algum Nenhum Mas ela é Coach Agora Sabe como funciona A coisa mais Hilária Isso é pra gente Dar uma rezada Agora Eu não vou dizer O nome Pra Eu não tô aqui Pra ser indiscreta Mas eu trabalhei Com um rapaz Com um ator E Numa novela Então Eu A gente tava passando E tava ele no telefone Ele dizia assim Imagina E se eu falar Não tô entendendo Ah Não dá certo? Como é então? Ah Não tô entendendo Ah Também Não tô entendendo É isso? Ah tá Tá bom Obrigada A coach Por telefone Dizia Inflexão E ele tinha que usar Naquela frase Quer dizer Ele não tinha que ser ator Ele não tinha que sentir nada Era só repetir O que uma pessoa Que nem ator Era Nem atriz Não tava ele repetir Então A Globo podia ter pegado Esses atores todos Os antigos Né? Que já não tem papel Pra quem tem mais de 50 anos E botar eles Pra ensinarem Os jovens Mas não é ensinar Como interpretar Não Ensinar disciplina Ensinar Que se decora em casa Que não se entra No texto No estúdio Que não se senta No sofá de um cenário Que não se deixa O colega esperando Não é verdade? Isso daí é Isso daí é bem grave É E que a gente teve Professores Né? Eu tive a sorte De ter um Avancine Na minha vida O Fábio Sabag E vários outros Que Eu amo Eu amo os diretores Que são atores Né? Eles conseguem muito Extrair o melhor Da gente Né? É Os diretores Que já foram atores E que são atores Mas assim Enfim Agora são mais diretores Do que atores Eu acho que esses Esses diretores Têm uma sensibilidade Com certeza Em relação ao ator É Mas tem muitos Que não Que nunca foram atores Que nunca foram Enfim Mas a gente Não tô aqui pra criticar Nem pra julgar Tô só falando Que o seu projeto Me fascina É A gente fizer juntas É Duas gerações Diferentes Que tem pontos De vista Diferentes De formas De ver as coisas Diferentes E que aprenderam Também de formas Diferentes Com outros Coletores A gente fazer junto Isso pode ser Muito bacana Sim Vamos pensar Depois a gente Vai falar Sobre isso Acho bem legal Acho que vai ser Muito bom É Isso é uma coisa Que pode ser Feita online Sem o menor problema É E você Estando Isolada E eu também Se a gente Se encontrar De máscara Não Acho que não tem problema A gente pode Eu tenho Agora Desesperado A casa da vizinha Ela veio aqui E todo domingo Eu almoço Na casa Do culpado Mas ele está lá Socado Ela também Eu só vou Em quem está Socado E aqui também Só vem Quem saiu de casa Do seu próprio carro Parou na porta Da minha casa Tirou o sapato Se desinfetou toda E foi muito bem-vinda Então eu sou inócua Entendeu? Então A gente pode Eu e você Se a gente encontrar Só nós A metros de distância Não tem o menor problema Beijos de Portugal Alguém mandou aqui Adorei Quem é de Portugal? Léo Léo Túlio Túlio Ai que bom Que você enxerga bem Sabe por quê? Eu fico olhando pra você Fico distraída Não leio nada Não sei por que Que eu fico de óculos Mas Porque Às vezes eu vejo Mas eu vejo um Não vejo três Vejo um Não vejo três Mas um monte de gente Mandando beijo Com muito carinho Aliás Vocês podiam descarregar Uns corações Aqui para a gente Ah Que lindo Isso Mais coração Para a princesa Obrigada Beijos de São Paulo Alamina Gerais Muito legal Essa live está internacional Tinha gente do Japão Aqui A live bombada Ó de Natal Mas também meus convidados Meu amor É tudo A nata Da nata Né? Que delícia Aqui não passa ninguém Que não seja o máximo Olha Alguma história Engraçada Da época do teatro Ah Ó Tem uma Agora me veio uma história Na cabeça Lembrei Que eu já caí Em cima da plateia Já aconteceu isso com você? Não me conta isso É verdade? Primeira peça profissional Da minha vida Igual foi Moacir Góes dirigindo Zé Maia Paula Lavine Uma galera Floriano Peixoto Quem mais, gente? Ah Ivone Hoffman Ivone Hoffman Maravilhosa também Qual era a peça? Era Pierre Gint De Ibsen Ah, eu vi Você viu? Claro Glória No Teatro Glória É Foi minha primeira peça profissional Mas eu não vi você cair Eu não vi você cair Eu era uma dançarina Uma dançarina do deserto A Nitra Que seduzia o Pierre E roubava as joias dele, né? É E eu gostava Porque eu entrava lá do fundo E eu dava uma corrida E o desafio Porque eu me desafiava, entendeu? O tempo todo O meu grande desafio Era parar na beira Do palco E encarar todo mundo Numa dessas E foi um dia Que olha como a gente O ator é meio bruxo, né? Nesse dia eu falei Cara, essa energia hoje tá esquisita A energia tá extrapolada Sabe quando você sente Que a energia tá ultrapassando você? E aí é difícil de controlar, né? Depois com a maturidade Com a yoga Você vai aprendendo A domar Essa energia, né? Mas eu tinha 19 anos Então Eu fui com tudo Consegui parar Não Eu caí com a metade da perna Na plateia A sorte que eu não caí inteira, né? Senão eu poderia ter machucado alguém Mas eu só me machuquei E o palco bateu Lá Na minha Pepeca Lolita Na minha lolita Na hora Na hora A única coisa que eu consegui fazer Eu levantei Porque eu queria gritar de dor, né? Claro Levantei e fiz assim, ó Agradeci As pessoas bateram palmas E eu saí Sabe? Saí da pela direita Pum Eu saí E fui me esconder Lá na funchia Porque eu não Eu Eu tava Tinha gelo Tinha gelo Alguma coisa Ah, eu tive que botar gelo Abriu um pequeno corte Claro Foi assim Foi intenso Não foi muito bem engraçado esse momento, né, gente? Mas Hoje em dia a gente lembra e ri, né? A gente ri das coisas Porque foi muito engraçado Eu levantei e agradeci E os atores, meus colegas, ficaram me procurando Ninguém me achava Porque eu fui pra um lado do palco Que não tinha ligação com os bastidores Era a escada que subia pra mesa de som Cheio Enfim Foi uma loucura E acabou aqui A gente não continuou o espetáculo esse dia Né? Da minha parte, pelo menos Eu tive que ir pra casa Mas aí depois deu tudo certo É Mas são acidentes que acontecem, né? É Eu uma vez tava fazendo uma peça No teatro Clara Nunes E De uma Não era uma entidade Era uma mulher que já tinha morrido E A melhor amiga dela Ficava em casa Chamando ela Daura Daura E aí O camarim Era no andar de cima E a escada era em caracol E de repente a Daura Aparecia Mas aparecia com a roupa Que a outra lembrava Que era a festa de debutantes Que era um vestido longo Rodado De tule Seda Aquelas coisas E aí ela sentava Num balanço E aí quando a amiga olhava Tava ela no balanço Lá Menina Um dia Eu fui descer aquela Porra Daquela escada O pé prendeu Na ponta do vestido E eu fui Escada caracol Ai meu Deus Não Mas eu Me estabaquei Na hora de entrar em cena Ela gritando E eu tinha que entrar Eu não enxergava Fiquei tonta Imagina Eu entrei Sentei no balanço Fechei o olho Assim pra trás Ela tinha escutado O barulho Todo mundo escutou O corpo que cai Hitchcock Sim Aquela pessoa Despencando De uma escada De caracol Três voltas Ai eu sentei Na poltrona Fiquei assim Ai ela começou A falar E deu tempo Eu fui me recuperando Mas eu fiquei Bem Passada Porque a gente Leva um susto A gente nunca sabe O que pode acontecer Sim A gente tem que estar Preparado Para as surpresas Para os improvisos Você estava fazendo Alguma novela Quando começou a pandemia Não Você é contratada Lá da TV Globo Eu sou contratada Ainda Até o ano que vem Espero que Vamos ver aí O que vai acontecer Mas A gente teve que parar tudo Não sei como é que vai ser agora Parece que esse ano Não vai ter nada novo Não É Novo não Mas eles estão gravando Estão gravando As coisas que tinham Interrompido Mas depois vão entrar Reprises de novo É E eu tinha feito Uma novela Há pouco tempo Que foi o Sétimo Guardião Que Do Agnaldo Silva E tal Agnaldo É como se fosse Um Um padrinho Para mim na TV Porque eu já fiz Várias novelas dele Inclusive alguém falou assim Fala da Maria Regina Que foi minha primeira vilã Que inclusive foi Convite dele também Daniel Filho na época Ricardo Washington E tal E E foi uma vilã Deliciosa de fazer E essa novela Nunca reprisou E todo mundo Pede para Reprisar E tal Suave e Veneno Novela do Agnaldo Eu acho que foi uma novela Assim Na época Ela foi um pouco pesada Sabe Mas o Agnaldo é muito bom É Muito Muito bom Eu nunca fiz uma novela dele Você nunca fez? Olha Eu fiz mais de 30 novelas Eu nunca fiz uma novela Do Agnaldo Nossa Eu fiz acho que umas 3 ou 4 novelas Do Agnaldo já Engraçado Tem autores que a gente trabalha mais É Mas é porque Eu tinha autores Que Eram um pouco Viciados em mim E eu neles Então eles Eu ser viciada neles Não conta muito Mas eles Faziam reserva Era um tempo Que tinha reserva Então Eles Tinham Quando eles começavam A ter ideia Por exemplo O Boni dizia A próxima novela É de fulano Aí o fulano Fazia A sinopse E dizia Olha Eu quero a Maria Zilda Daqui a 7 meses Sim Aí Eu não podia fazer mais nada Entendeu? Então Mas isso Não acontece Não é 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 Uma vez Com o Benedito Também foi um dos melhores Artisticamente dentro da TV Para mim Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz Porque o processo artístico Foi muito Foi profundo Na verdade era como se fosse uma minissérie Dentro da novela Para quem viu O Rei do Gado Deve saber o que eu estou falando Que eram sete capítulos Sete capítulos dentro da novela Que contavam De onde veio o Rei do Gado Quem eram os pais Os avós Os grandes italianos Foi muito bonito E o processo foi Praticamente um processo teatral Um processo de cinema Que quando você tem começo, meio e fim Você pode se aprofundar Fora a história A história dos pracinhas Da Segunda Guerra Dos italianos no Brasil Tudo isso, né? Muito rico de história E esse tipo de trabalho histórico Me encanta Queria fazer mais isso, sabe? Queria ter mais oportunidade De fazer coisas assim Históricas Sempre que acontece isso Você quer mais? É o meu gato Agora ele deu para isso Ele vem mear Enquanto eu não pego ele Vou mostrar ele Não sossega Pronto Aqui você Ai, que amor Os meus gatos estão lá no Rio Tá boa noite, Letícia Tá boa noite Pronto, agora ele vai embora feliz Mas eu Sabe qual seria o meu sonho? Trabalhar com você Ai Fazer algum trabalho aí Quem sabe, hein? Quem sabe a gente não começa fazendo essa coisa E de repente disso aparece um texto Assim de mãe e filha E a gente faz... Monta uma peça Ou um filme Ou um filme Eu estou produzindo filmes Eu estou produzindo cinema, sabia? É? É uma coisa que demora, né? Demora É uma coisa que você tem que ter muita paciência Paciência e perseverança É É uma luta Mas assim... Agora você está produzindo como? Porque o cinema no Brasil acabou, né? Acabou no cine Agora a gente está num estado de ver o que acontece, né? Tudo parou Tudo deu uma parada Mas tem muita gente Produtoras de polo de cinema Que estão desenvolvendo projetos Pessoas... Por exemplo, tem o polo de cinema É de Minas Agora eu esqueci o nome da cidade Mas eles estão desenvolvendo produções locais Governador Valadares? Não Esqueci agora o... Não, não é Governador Valadares, não Não é na terra do Humberto Mauro? Eu esqueci o nome da cidade Agora me deu branco Ai Mas enfim, eu sei que... Eu fiquei no festival de cinema lá E eu sempre ia Foi onde nasceu Humberto Mauro Então deve ser Então você vê que tem um movimento Que esse movimento não vai acabar A gente só está aguardando aí As cenas... E transformando um pouco A forma ortodoxa de fazer cinema Já não pode... Não se pode fazer como se fazia Há dois ou três anos atrás Vai ter uma forma mais simples Mais... Né? Pra gente poder chegar lá E ter o produto pronto É... Vou ter muito prazer também Trabalhar com você Pode estar certa disso Eu tô aí correndo atrás de um... Eu consegui produzir um curta E um longa já E coproduzi um outro longa Que chama-se Eu Sou Brasileiro Que conta a história De um drama De um jogador de futebol Que sofre um acidente E uma história de superação Pra quem viu Ou pra quem não viu Vejam O Casamento de Gorete Que é um conto de fadas Gay Super LGBTQI Etc Que é um... A história de uma caricata Que é a nossa princesa Gorete Que é o Rodrigo Santana E do Príncipe Que é o Carlos Bonô E tem todas as fadinhas Aí no meio da história As maluquices todas E a gente filmou Em Barra do Piraí Que também tem um polo Já em desenvolvimento E a gente... A gente contou com o apoio Da cidade Por exemplo A figuração foi toda local Os profissionais Assistentes Foram todos locais De figurino Maquiagem De caracterização Direção Direção Bárbaro isso Direção Tudo Tudo foi de lá Foi muito legal Fazer essa parceria Sabe? E movimentar O que eu mais senti Assim como produtora A felicidade que eu senti De realizar E poder proporcionar E poder proporcionar Trabalho As pessoas Poder gerar trabalho Gerar conteúdo Parceria De trabalho Aprendizado Sabe? Isso foi o que mais Me comoveu E me moveu Assim E no Eu Sou Brasileiro Também Que a gente A gente gravou lá Em Dayatuba Também Foi tudo lá Então é bacana Quando a gente consegue Muito E é muito legal Também Letícia Fazer cinema Fazer em locação Sair do Rio de Janeiro E toda turma Equipe Elenco Ficar dois meses Fora do Rio Numa cidade Qualquer Pequena Grande Alô Como seja Mas é muito bom Porque vira uma família Todo mundo toma café da manhã Junto Almoça junto Janta junto Depois vai jogar uma sinuca Vai tomar um chope E você não se envolve Com a família Você desliga Dos problemas de casa Então você fica Muito dedicado Você fica muito mais Em função Da personagem Do filme De tudo Eu adoro Adoro Filmar em locação Eu fico apaixonada Não quero mais voltar pra casa E agora eu tô produzindo Um que se Deus quiser Se a gente conseguir Realizar Que a gente vai Não importa quando Mas a gente vai Tem que acreditar Vai ser no interior Do Goiás Olha Vamos ver aí Como é que a gente vai Se a gente vai ter que adaptar Ou se a gente vai conseguir Mesmo filmar Lá em Rio Verde Que é onde a gente quer filmar Que a história é de lá Vamos falar depois No telefone com calma Vamos Mas já tá chegando No fim O horário ali Eu tô vendo Não Mas aqui Aqui não tem negócio Não Porque você tem bolinho Também tem bolinha A gente A gente não tem Eles não batem a porta Na cara da gente Mais Ah que legal Eu não sabia Passou de 60 Tá em 60 E 7 segundos E a gente tá aqui Ninguém bateu a porta Na cara da gente Graças a Deus Eu torcia Toda a live Eu dizia Gente Eu não faço questão De seguidores Eu quero a minha bolinha azul Eu quero o meu Né? O meu atestado Sou eu De verdade Ih, peraí Aconteceu alguma coisa Aqui Ah Eu quero Eu quero a minha independência Eu não posso Você ficar Nessa coisa Aí você tá No meio de uma frase Corta Aí você fala Pera só um minutinho Fica aí só um minutinho Vocês também Esperem Tá? Por favor Você também Letícia 30 segundos Que eu vou salvar Essa primeira parte Tá? Pra voltar Ai Era muito chato É verdade Um dia eu acordei Com essa bolinha Mas no dia que me deram a bolinha Continuaram me cortando Aí anteontem Foi anteontem Surpreendentemente Passou os 60 minutos E não aconteceu nada Eu falei Opa Agora tem que até Tomar cuidado Porque se a gente Pensar aqui Nesse Vai até as 10 da noite 11 Então a gente tem Agora a gente tem que Ter a nossa bolinha De controle Né? É Você tem Eu posso te fazer Uma pergunta? Várias Você tem algum trabalho Assim É Eu sei que existem Muitos Né? Mas algum trabalho Assim Que Que te marcou Profundamente Vários Eu sou muito apaixonada Pelo meu ofício Eu também Muito Eu sou apaixonada E eu tava Anteontem É Ou foi ontem Com o Chico Dias Não me lembro Eu tava dizendo Eu tô começando a ficar É Não é desesperada Mas eu tô começando A não ficar bem Porque Você fica seis meses Ninguém tá trabalhando Aí é meio um consolo Né? Eu não tô trabalhando Mas também ninguém tá trabalhando Tudo bem Que tem os contratados Da TV Globo Que não tão trabalhando Mas tão ganhando um salário E eu não Mas Não é esse o problema O problema é não trabalhar Né? Não atuar Não exercer O seu ofício Aí Começaram Algumas lives Aqui E todo mundo Que chegava aqui Tava fazendo alguma coisa Ah, eu tô fazendo O Caruso Tava fazendo Três coisas É O Chico Tava voltando De Portugal Onde ele tinha feito Uma peça Um filme Tava voltando Agora vai viajar Sábado Pra lançar um filme Depois acabou verde Fazer dois dias O manólogo dele Depois volta Fazer uma peça de teatro Aí Maria Padilha Tava indo pra Brasília Fazer Uma Um trabalho Aí eu comecei Aí eu comecei a ficar assim Peraí Então Mas eu tive muita sorte Eu posso dizer Que eu sou uma pessoa Com muita sorte Graças a Deus Porque Eu tive muitos Bons diretores Tive autores Que escreviam Foi uma outra época Eles escreviam Para aqueles atores Que eles escolhiam Sim Não tinha produtor De elenco Que escala O autor dizia Eu tô escrevendo Para fulano 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 Esses são meus 20 Que fazem a minha história Depois os Pequenos personagens A enfermeira Que aparece A secretária Aí com vocês Mas eles escreviam Para o ator Então eu tive muita sorte Porque eu tive Vivia essa época Com os autores Tive muita sorte Com os diretores E tive muita sorte Com os colegas Então eu fui Assim muito feliz Muito feliz Trabalhei Eu fui para a TV Globo Quando em 75 Imagina É Sei lá 45 45 45 anos Daqui a dois anos Vou fazer 50 anos De vida profissional Que eu estreiei Minha primeira peça profissional Em 1972 Que máximo Tem que comemorar Temos que comemorar Vamos comemorar Filmando Vamos Né Que lindo, hein É Você Eu quero ler o seu livro Porque Enfim Te acompanhei Nas novelas Né Quando eu era criança Também E depois Obviamente Olha Eu gostaria De ver Liga para o João Liga para o João Que ele Ele vem aqui Já me diz quem é Eu faço a dedicatória Para a pessoa E ele marca um encontro Com a pessoa Por aí E Ah, que show É Porque eu não Não vejo ninguém Melhor não Melhor a gente Não se arriscar É Mas eu faço a dedicatória Para a pessoa Entendeu Pensando na pessoa E Quer dizer Casos Como a gente está falando Eu e você Se você Descendo do sítio Que quiser Passar aqui E pronto Aí a gente Dá aquele abraço Só com uma ideia Né É Mas Quando é que você Pretende voltar? Eu Acho que é ali Para o dia Vinte e poucos Eu estou indo E voltando Por causa da minha filha Que também Ela tem que ficar Com o pai dela Né Mas a gente Fica bastante aqui Também Eu estou muito mais aqui Do que no Rio Na verdade Porque aqui A gente fica com mais Liberdade Se eu tivesse um mato Para ir Meu amor Eu já estava nele Mas eu tenho dois gatos Então não dá Para levar os gatos E Eu fico morta De saudade deles Porque Antes Era mais fácil Mas com essa pandemia A gente ficou Só nós três Eu e eles dois Então eles estão Agarrados comigo De uma Forma Entendeu Eu acho que Eu vou morrer De saudade deles E eles de mim Mas Não por três Ou quatro dias Três ou quatro dias Não sendo Fim de semana É Feito da semana Tem uma pessoa aqui Então Eu posso Dar uma fugida E Até vou dar mesmo Porque acho que Eu vou ter que fazer Um trabalho aqui fora E Não vai ter outro jeito Porque não vou levar Não vou levar Agora O que você acha? Eu acho que Por um lado De uns tempos para cá As oportunidades Para o ator Em termos de TV De Série De outros canais Outros Tipos de streaming Estão aumentando Você não acha Que está Não Nossa O que aparece De coisa Para mim aqui Mas Tem que ter muito cuidado Porque também tem Muita gente Arriscando Né? É Fazendo assim Meio de qualquer jeito Para não deixar de fazer Para não ficar deprimido Então Você tem que ver Com muita calma É Porque tem uma certa Até uma certa idade A gente Pode fazer qualquer coisa E tal Depois que a gente Já faz tudo Que a gente já fez Na vida Aí você tem que Pensar um pouco Que é para Depois Num Né? Eu lutei Nadei 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 E morrei na praia Né? É De uma porcaria De uma série E antes da pandemia Você estava Fazendo alguma coisa Assim De teatro Na pandemia Eu estava No final do ano passado Eu lancei o livro E Aliás Olha os meus gatinhos Aqui Na capa Que amor Eles são lindos É O pretinho Ele é muito arisco Então ele não chega perto O branco É que está mais carente Agora E o E aí eu terminei Terminei o ano Fazendo o lançamento Do filme Aí fui a Bahia Aí tive uma virose Horrorosa Passei o mês de dezembro De cama Natal Réveillon E janeiro Me recuperando Mas Eu Estava fazendo Uma espécie de Uma turnê Do livro Porque como eu lancei É Como eu lancei o livro By Myself Quer dizer Não tinha Editora Não tinha Distribuidora Então eu ia Igual a gente faz Turnê de teatro Eu ia Nas capitais E Noite de Antônio Ficava na capital Vendia Eu não podia carregar 200 livros Vendia 50 livros E depois as pessoas Compravam na Amazon Que estava na Amazon Depois a Amazon Me fez tanta Tanta merda Comigo Que eu tirei Olha Falar Viu É Mó roubada Essa máfia Da distribuição É Em todos os sentidos É Aí quando estava Com essa turnê Toda organizada Eu tinha A segunda temporada De duas séries Tinha o filme E tinha A turnê Que já Tinha seis cidades Para ir Que ia começar Em março Tudo Aí Não começou nada Quer dizer As séries Ficaram para o ano que vem O filme ficou para o ano que vem E os livros Estão sendo vendidos assim O Zé Elias Vende para o resto Do Brasil todo Lá de onde ele mora Em Minas E vende Para caramba E aí Depois eu fiquei Todo mundo aqui Do Rio Ficou me cobrando Poxa A gente tem que Pagar um frete De Minas Para o Rio Você morando aqui Falei Não Eu tenho Alguns exemplares Então Eu É Pedi para o João Fazer isso para mim E Aí ele Agora ele É ele que veio de aqui Ah Que bom que Está Está continuando É Agora Quando Acabar Quando acabar Tudo Eu vou Vou Fazer Séries E o filme Tudo Mas Já não Vou mais Ter Esse Fator Dentro do livro Porque não vai mais ter livro Já A primeira edição Já está Terminando E eu não vou Fazer a segunda edição Porque não Não adianta Porque se você Não bota nas livrarias O que que adianta? Vou ficar eu vendendo livro Em casa? Botar a barraquinha Aqui na palma de casa Para vender livro? Não vou, né? Eu também lancei um livro De poesia Sabia? É? Chama-se Mais de mim Mais de mim? É Lindo Lindo nome Porque as pessoas Estão muito acostumadas A ver A gente Como um personagem Como o último personagem Da novela E não Sabe o que a gente tem Por dentro, né? É Não conhece Isso aqui é um escândalo Porque Eu resolvi Lavar A minha alma Eu sentei E falei Eu vou agora Eu não quero fazer mais nada Agora eu vou Botar pra fora Tudo Vou contar Tudo É isso aí Aí você morre De rir Você se emociona Mas Coisas que Ninguém nem imaginava Porque eu nunca falei Em entrevista nenhuma Ao longo de 30 De 40 De 40 anos De 40 anos Sei lá Eu não Então é uma coisa Muito honesta Muito verdadeira Sabe? Muito Muito franca E aí eu Pronto Fiquei feliz Que bom Quer dizer Não Não é um best-seller Mas Pra mim É É um sonho realizado É um best-seller Claro Com certeza História da sua vida É a coisa Mais preciosa Não é fotografia Não São contos Estanques Você pode ler um Lá adiante Depois volta pra ler um aqui Sabe? Não tem uma ordem cronológica Ai que legal Eu gosto de ler assim Adoro Tem uma história Sobre uma coisa Depois sobre outra Que não tem nada a ver Enfim Mas é Divertido E o Eu quero ler o teu livro de poesia Eu vou te mandar um de presente Tá? Então vamos trocar Depois a gente troca É Vamos fazer essa troca Esse escambo Vamos Um bom encambo É E vamos nos falar Mesmo você estando aí A gente fala A gente consegue falar no WhatsApp E aí Vamos falar Vamos falar dos nossos projetos Vamos falar dessa ideia sua Vamos 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 embora Vamos inventando coisa E aí eu vou falar também do Pabllo Eu acho que ele vai ficar doidinho De quem? Não é Pabllo, seu marido? Ah é O Pabllo Você tem que falar Você é seu marido? A gente tava falando aqui, né? Não Você vai amar o trabalho dele Você Todo mundo que Bom Quem gosta de um bom violão De música mais instrumental Assim Bom Eu amo, né? Sou suspeita Eu agora Agora Eu troquei Hoje Eu tenho uma pessoa Nova pra ficar aqui E ela vai ficar Direto É Que essa coisa de Duas, três vezes Semana Aí de repente Tem uma pessoa Que vem fazer um serviço Na sua casa Que só pode na quinta Na quinta A mulher não tá Aí fica você presa Agora na pandemia não Mas normalmente, né? É Então agora eu disse Não Agora eu quero uma Que fique aqui E pronto Então Mas ela não fica Fim de semana Então durante a semana Eu posso ir Posso ir Dar um passeio Passar dois dias Com vocês A gente A gente A gente troca o livro Eu conheço o Pablo A gente toca o violão A gente canta A gente faz Um sarau Eu tô louca pra fazer um sarau Gente Nossa Agora a gente ficou Com mais vontade De fazer, né? De poesia De música Eu de vez em quando Eu canto com ele A gente tem algumas músicas Que a gente Que a gente Brinca aqui Que a gente faz A gente já fez um show Juntos Que chama Infusion Pra quem viu A gente fez Muitas cidades do sul Do Brasil Porque a gente fazia Em parceria Junto com um dançarino Pesquisador De arte e ciência E ele queria falar Justamente Sobre A interdisciplinaridade Acho que chama assim Interdisciplinaridade Que é Que são essas múltiplas Múltiplas coisas Que a gente faz Como artista É Então ele dirigiu O espetáculo Ele dançava Ele é um dançarino De boleadeiras Ele dança Ele é circense Faz aqueles O público Vai ao delírio E eu cantava Coisas que as pessoas Não estão acostumadas A me ver também Né? Vê essa Do lado meu E eu de vez em quando Dançava com ele também Eu tocava Cajon Também é uma coisa Que eu nunca tinha feito E o Pablo Ele tocava As músicas eram dele Basicamente Com arranjos Também músicas Conhecidas Com arranjos Feitos por ele Em algum momento Ele também dançava Que bárbaro Fazia coisas que a gente Não estava Habituado a fazer Os três Mas aqui no Rio Vocês não fizeram? Aí no Rio A gente fez só Uma apresentação No Oi Casa Grande A gente fez Ah, eu não vi É, foi Pena que foi só uma Porque ali o teatro Também Para a gente manter O espetáculo Não dava Não dava Um espetáculo De música Musical Assim Muito difícil Né? Da gente Se a gente não tiver Um patrocínio E a gente não tinha Um patrocínio Era tudo A gente que estava fazendo É Então A gente ia assim Em bilheteria Nas cidades Locais Que produziam A nossa ida Para lá Aquela única Apresentação Na cidade Então Mas foi muito lindo Foi um processo Maravilhoso Ter feito Bárbaro Muito Uma responsabilidade Uma coisa assim Deve ter sido o máximo E a gente desenvolveu Essa parceria Né? De De estar fazendo Música Junto E Eu fiz um vocal Para a música dele Que é uma música De autoria dele Que ele fez Para o espetáculo E eu criei o vocal Junto com ele Então Aí por aí A gente vai Criando junto Né? Também É A gente está aqui Na quarentena Aqui no sítio A gente fez Um curta-metragem Dei um amigo Para cá O diretor O Jorge Fajal Dei para cá E a gente Começou a filmar Um thriller E aí Já chamamos Estela Que é minha filha Para fazer Eu criança Tudo assim Família Aqui Com o celular Imagina Mas ficou Muito legal Agora A gente está Finalizando O Pablo Também vai fazer A trilha Está fazendo A trilha Mas estão Finalizando aí Vocês têm Equipamento? Não A gente teve Assim A edição E a colorimetria A gente teve Que mandar Para Para Uma Uma produtora Que faz Esse tipo de coisa Né? A gente A gente Boa noite Boa noite Robson A gente A gente Enviou Para Para Link Para eles Fazerem Essa finalização Mas a trilha E o som É o Pablo Que vai para Amanda Você se voltou Desculpa É porque Imagina Ela 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 Teve uma Crise Porque ela Não sei como Ela foi bloqueada Aqui no Instagram Eu não bloqueei ela Mas ela foi bloqueada E ela estava Muito triste Amanda Você mudou de nome Né? Mas eu acho Que é você mesmo Bom Que bom Que você está de volta Mas aí me conta Aí a parte De edição E de De finalização Você está fazendo o Rio A parte de divulgação A gente vai A gente está De finalização A gente está fazendo Com essa Com esse laboratório Especializado Né? Mas assim É uma coisa Muito artesanal Feita no celular Mas está ficando Muito bacana E a música Toda é o Pablo Que vai fazer E o som Também é ele Que vai fazer Ele está fazendo aqui Ele vai fazer em casa A gente só vai gravar Num estúdio Assim A criação Ele está fazendo Toda aqui E aí a gente vai ter Um dia de estúdio Para gravar A trilha Que vai ser feita Só Eu Eu Meu vocal E alguns efeitos De Instrumentos Artesanais Da gente Aqui O carrinho de mão Sim Coisa que a gente tem E a gente vai fazer Essa trilha Que bárbaro Sensacional isso Muito legal Eu não sei Para quem conhece O trabalho Da Meredith Monk Que é Uma monja Do som Da música Feita Com a própria voz Com os próprios recursos Que a nossa voz tem Então a gente está Meio indo Por essa praia Olha Vocês têm alguma pergunta Para fazer para a Letícia A hora é essa Ela vai prestar atenção Porque a gente Não 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 E Não Demos atenção Para vocês Então agora Perguntem Letícia Você que lê bem Presta atenção Porque as perguntas Vão ser para você Letícia Exemplar Aqui Está vendo É que eu não vi As perguntas Anteriores Então Presta atenção Ema Ema e todo mundo Bom sou eu Gente Pergunta De Letícia Porque eu estou aqui Todo dia Letícia não Você tem saudade Da Babalu Ah Eu Sim Foi maravilhoso Ah Babalu era ótimo Foi Foi Um barato Né Assim Era o meu primeiro Minha primeira personagem Bacana Assim Que me deram Então eu agarrei Com unhas e dentes Já Eu estava Com todo o gás E criatividade A mil Para fazer essa personagem Assim Foi Foi o máximo Aí aqui Perguntaram Música Musical Com o Pedro Então o Pedro Ele está escalado A gente já chamou ele Para fazer O Hamlet Que é esse ensaio Contra o Hamlet Ele e o Pablo Vão tocar Vai ser a banda A banda Pedro Pedro é meu filho Que é baterista Ah tá É músico Para quem não conhece Tem uma banda Que é o máximo Porque eu sou coruja Tem que divulgar A banda do filho Chamou ele Banda Fuse Com Z Banda Fuse Vocês tem que ficar Aguardando essas coisas todas Aqui está perguntando É Da Maria Regina Não Como foi fazer A Maria Regina Foi Foi o Má Peraí Foi difícil A primeira vilã E ela A gente teve até Uma preparação Com um diretor de teatro Foi o Isis Cruz Que preparou a gente Ele é ótimo Foi inspirado no Rei Lia Na traição Da filha Com o pai Tinha toda uma Uma história Dessa filha Dessa filha Com esse pai Que ela Ela queria tomar O lugar do pai Ela era gananciosa Ambiciosa E não media A ganância dela Foi muito difícil Porque é muito distante De mim Assim Para você Vivenciar uma coisa Que é tão distante De você Eu já acho ótimo Quanto mais Eu amo também É o melhor Quando a gente faz melhor É quando é mais distante Da gente Você não acha Porque aí Não envolve o ego Não Você é obrigada Mesmo A criar uma coisa Que não tem nada A ver contigo Exato Fica muito maneiro Já houve constrangimento Alguma cena Ah É Às vezes tem Assim Você tem Intimidade Com uma pessoa Que você não tem intimidade Tem que beijar Se ficar pelado Às vezes Assim Na frente De alguém Da galera E tá vendo Na hora De fazer a cena É um pouco Constrangedor Não vou mentir Para você Que assim Eu não sou Uma pessoa Que É super Uhul Tô peladona aqui Galera Tá todo mundo vendo Legal Não Eu sou Eu sou mais Tímida Não Eu também Eu também Eu não sou Introvertida Não sou Mas eu tenho O meu lado Tímido Que muito Pouca gente Conhece E que Por exemplo Esse tipo De coisa Eu fico Assim Bem É difícil Para mim Fazer Eu tenho Um lado Tímido Que Eu procuro Esconder Esconder A vida inteira Então eu Parecia Eu parecia Eu era Uma Todas Que eu dava Eu fazia tudo Para esconder A minha timidez Mas ela Tá aqui E aí conforme A gente vai Ficando mais velha A gente vai parando De esconder Então É Eu por exemplo Eu me comportava De um jeito Que não dava Tempo Das pessoas Serem agressivas Comigo Porque Eu metia medo Em todo mundo Depois Eu fui Ficando mansa Então Hoje em dia Se alguém Grita comigo Me agride Me desrespeita Eu fico acuada Sim Há Dez anos atrás Eu metia a mão na cara Vou dizer Três vezes mais Do que a pessoa Já me dito Hoje em dia Eu fico assim E me afasto E pronto Não quero mais De aquela pessoa É O melhor é fazer Viu Eu acho que O melhor é fazer A gente não entrar No atrito É A gente não entra Na mesma frequência Porque a frequência É muito ruim Hoje eu vi uma coisa Li uma coisa Da Clarice Lispector Que dizia assim É Eu não vou lembrar Mas que dizia assim Quando você vê O monstro É Como é Quando você Fica olhando O monstro O monstro Que também Olha pra você E se você Ficar olhando Muito fixo Pro abismo O abismo Toma conta De você É verdade Era Não é isso Exatamente Mas Pelo menos Essa ideia E Eu sou louca Pela Clarice Lispector Eu também Louca por ela Eu também Amo muito Muito Quando você falou Dos contos Eu lembrei dela Porque ela Escrevia muitos contos Livros Tem alguns livros Que são muitos contos Juntos É Eu amo Clarice Também Eu tive a oportunidade De viver a Clarice Sabia? Brevemente Num documentário Que a sobrinha neta dela Dirigiu E idealizou Inspirado Naquele livro De entrevistas Dela Que era a entrevista Nelson Rodrigues Jorge Amado É Então ela pegou Várias atrizes Diferentes Pra viver Clarice Em diferentes momentos Ai que bárbaro Eu vivi Clarice Na Bahia Justamente Eu decentei Caribé E Jorge Amado Que bárbaro Foi muito Muito emocionante Pra mim Eu fiquei bem Bem mexida Com esse trabalho Foi uma coisa breve Assim Mas que Eu entrei muito Em contato com ela Assim Foi muito Muito profundo Foi Muito bom Na Bahia Gente A Bahia tem um negócio Né Tem o axé Né Minha filha Ah Tem o axé Tem uma coisa Que leva a gente A Bahia tem o axé Que lugar nenhum tem Chega na Bahia Vem aquela coisa Que veio lá da África Entendeu Com os negros Que só os negros tem Sabe Não adianta O mar As pessoas Né É um outro É um outro tempo É Um outro axé A amigritude A amigritude A plena Tá ali presente Eu sou doida Pela Bahia Doida Mas enfim Agora a gente pode pensar Ir pra lugar nenhum Eu posso pensar Só ir te visitar É a única coisa Que eu posso pensar É Porque aí vem de carro De carro Não tem perigo É Não Eu não ando De táxi Nem de Uber Nada Eu só vou em lugares Que eu posso sair Do meu carro Que aí eu fico Eu desco Aqui É minha casa Tá dentro da minha casa O carro Eu entro nele Todo esterilizado Com álcool 70 Aí eu vou Para Na porta Da casa pessoa Já vou Me Esterilizando Toda pra entrar também Ô Dan Beijo pro Dan Que eu vendo Pessoas conhecidas Eu aproveito Pra dar um beijo Desculpa Não é o Dan Não É o Daniel Olha ele Que ele Lá de BH Então Aí Aí É isso Meu amor É Alguém perguntou aqui Se eu já pensei Em ser deputada Ah De rico isso Gente Nossa Ela ficasse louca Meu amor Porque você não se candidata Você Você tem Falei Não Gente Tem Pagar essa praga Pra minha amiga Pra fazer cinema Cantar Exatamente Cuidar da filha dela A arte transforma A arte é o único meio De tocar as pessoas De verdade Eu não acredito Nesse discurso de palanque Nessas coisas Eu Eu não nasci pra isso Por isso que aqui Na nossa live da alegria Tem duas coisas Que foram proibidas Na primeira Live A gente conseguiu manter Até hoje Ninguém fala em política Nem em doença Nem em desgraça É isso aí A conta de desgraça Quando a desgraça É pra gente rir Quando acontecem essas coisas Carro do palco Fez xixi Nas calças Entendeu? Aí a gente Eu conto Um dia Eu tava numa cidade Lá no Cafundó Sabe Deus aonde E daí Pra começar a peça E aí daqui a pouco Veio o produtor E disse Olha Maria Zilda Não sei Acho que só você Falei Só eu o que? Pra tirar o Operador de som Do botequim E eu já de roupa de cena Pronta pra entrar em cena Eu tive que sair Por trás E lá no botequim Porque era Trabalhava comigo Há muito tempo Chamei ele E falei Olha se você não levantar Daí agora Você não é mais meu amigo Você tá fazendo comigo Não tá legal Não é legal Ele ficou assim Largou o copo Levantou Eu falei Agora bebe água 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 Vamos operar esse som Querido E vamos trabalhar E vamos trabalhar E se você errar Eu tenho demitido Fez um espetáculo Impecável Que maravilha Eu acho que quando a gente Tá no pecado A gente também faz Uma vez Eu tomei Um pileque Na Bahia Imagina Paulo Biratã Tava vivo E vai ter muitos anos Isso tem Sei lá 20 anos E eu estava Fazendo uma turnê E eu estava Na Bahia Já pela segunda vez Porque a gente Tinha o Teatro Maria Betânia E a gente fez A Bahia Foi Seguir pro Nordeste Quando a gente Estava em Não sei aonde A Gilda Que era Lá do Teatro Maria Betânia E disse Olha Fagou uma pauta Vocês não querem voltar A gente voltou Pra Bahia Aí A gente foi No Pelourinho Ai que maravilha E encontramos Paulo Biratã Aí foi aquela Festa E a gente esquece Porque teatro É muito traiçoeiro Teatro é às nove Da noite Então você passa O dia inteiro Em função do teatro Se você Tomar um porre Terro Comer uma feijoada E beber Vai te dar Um sono horroroso Acabou O pai tá inteira A gente não pode Fazer nada Não pode fazer nada Não tá no teatro A gente faz nada Eu passo o som Eu passo a luz Eu fico lá No ensaio Depois eu Vou pro meu quarto Fico vendo televisão Fico lendo Eu não faço nada Depois que termina a peça Aí tá bom Aí eu vou jantar Eu bebo alguma coisa Aí se permite Tomar um vinhozinho Relaxar Só que nesse dia Eu não sei Que Entidade Entendeu? Me pegou Que eu resolvi Sacar Foi uma coisa De pirraça Que o Paulo Falou assim Você não vai beber Né Maria? Aí eu falei Vou Você não manda em mim? Ele falou Você não vai beber Aí comecei a tomar Cravinho Sabe o que é cravinho? Cravinho é uma bebida Que eles vendem Num copinho de plástico Pequenininho assim Uma cachaçinha com mel Eles derrubam De uma garrafa De plástico enorme Daquele de bujão Eles derrubam assim Que é Cachaça Cravo Mel E que bate Na sua mente Gabriela Gabriela E você fica Enlouquecida Eu fui tomando Aquilo de pirraça Um atrás do outro E de repente Eu saí do ar Não me lembro de nada Caramba Eu me lembro vagamente Do Estepan Me botando embaixo Do chuveiro Na banheira Do quarto Ele dizia Tem teatro Você tem que ir pra peça E aí eu fui Torta Quando eu cheguei lá Que a Gilda me viu Ela disse Acho melhor cancelar o espetáculo Quando ela falou Cancelar o espetáculo Me deu uma coisa Aí veio a outra entidade Aí veio meu santo mesmo Fossei o que? Cancelar o espetáculo De teatro? Nunca Pode dar o segundo sinal Entrei no camarim Chamei meu camarim Se abre o chuveiro Tomei outra chuveirada Enquanto Ele Eu secava o cabelo Ele secava o meu cabelo Eu me maquiava Sabe Deus como E botamos a roupa E aí daqui a pouco eu disse Avisa que eu estou pronta Dá o terceiro Que maravilha Letícia Foi um dos melhores espetáculos Que eu já fiz Em toda a minha vida Porque a culpa Era tanta Entendeu? A necessidade de provar Que eu não tinha Que você podia Que eu não tinha Que eu não tinha Que eu não tinha Me 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 sabotado A necessidade Que eu fiz Um espetáculo Que foi uma Coisa Monumental Que lindo Quando acabou A Gil Entrou no meu camarim E falou assim Eu quero te dizer Que eu Nunca vi uma pessoa Igual você Porque você chegou Aqui podre Torta Bêbada Eu achei que você Fazendo o que ela fazia No palco Era assim Inacreditável Ela não saia de cena Eu saia de cena Porque eu era Dorothea Eu entrava No primeiro ato No segundo Eu não estava E entrava no terceiro E já ficava morta De cansada E ela Era Do início ao fim A Dona Flávia Que é um personagem Incrível Que eu gostaria De fazer Quando eu tiver Mais velha Quem sabe Viver O outro lado Dorothea vai à guerra? Dorothea Dorothea De Nelson Rodrigues Ah Dorothea De Nelson A gente ficou um ano e meio Em cartaz Com essa peça E a gente foi pra Salvador E aí Eu fui passear No O Pablo Eu conheci o Pablo Fazendo essa peça A gente trabalhou junto Ele Era um dos músicos Atores Da peça Que fizeram a trilha Eles faziam junto com a gente A peça Era uma coisa linda Eram seis atrizes E seis músicos Aí Ele foi da aula Imagina Ele foi na Universidade De Salvador Da aula De violão E eu fui pra onde? Pro Pelourinho Fui Me divertir no Pelourinho Aí fui Tava lá Só passeando De repente Passa O Olodum Mirim Eu fui Dois minutos Meio Tava no meio Da roda Você atirou Você atirou Com Com espetáculo de noite Tinha espetáculo À noite Falei Gente Meu Deus Como é que eu vou fazer Esse espetáculo Depois de ter dançado A tarde inteira No Pelourinho Salvador Tive que tomar Uma Coca-Cola Coisa que eu nunca tomo Falei Cara Só a Coca-Cola Vai me salvar hoje Tomei um monte de Coca-Cola E fui Mas foi Foi um dos melhores espetáculos Também Foi Foi em Salvador Parece que a gente Tá fazendo um teste De provar Que a gente é capaz Que aquilo derruba a gente Foi em Salvador E Recife Que eu fui lá No No Francisco Brenan Também Passear de dia E eu vou A gente volta Foi o melhor espetáculo Esse Vai enorme O Brenan Você fica a tarde inteira Lá Mas ali tem uma energia Muito forte Foi Foi a arte na veia Sabe A arte na veia Que deu aquele gás Assim Pra de noite Foi muito Muito especial Maravilha Maravilha Letícia Olha Se você Quer ficar aqui A gente fica Porque eu Não tenho nada Pra fazer Pra variar Mas você tem filha Tem marido A gente já tá aqui Há quase duas horas Que maravilha Nem senti o tempo passar Ninguém sentiu A live da alegria É Então Eu vou Me despedir de você Porque Eu vou Escrever umas coisas Aqui Que eu tô Passando Na minha cabeça E aí Depois a gente vai falar Por telefone E Do particular Maravilha Maravilha Eu quero te dizer Muito obrigada Foi uma honra Imensa Um prazer Do tamanho Do mundo Ter você aqui Você é uma princesa Mesmo A honra É minha Minha honra Eu que me sinto honrada De ter sido convidada Por você Essa atriz Que eu admiro tanto Mesmo Muito obrigada Querida Muito obrigada Mesmo E vamos nos ver E vamos trabalhar juntas E vamos fazer Muita coisa linda Vamos Vamos sim Vamos trocar Os nossos livros Também Vamos Também Tá Um beijo Bem gostoso Deus te abençoe Dar um beijo do Pablo Na tua foto E Saúde Pra vocês Muito Tenergia Boa Muita vibração Boa Muita chama violeta Amém Fiquei muito bem aí E pra todo mundo Que participou Aí da live Também Muito obrigado Beijo Também agradeço Cuidem-se Cuidado Então vamos pra essa onda De pra rua sem máscara Que tá uma maluquice Recebi um vídeo Outro dia Que parecia carnaval Na barra Loucura Gente É Então Vamos nos cuidar Pra acabar com isso O mais rápido que possível Cuidar da gente E cuidar do outro Né Isso Cuidando da gente A gente cuida dos outros também Né Minha linda Deus te abençoe Beijo grande Pra você Obrigada Deus te abençoe Sempre Beijo Beijo pra todos Beijo Beijo pra todos Amanhã vocês sabem Que é o meu dia de folga Que eu tenho leitura Mas Não Mentira Amanhã nós temos Edson Celulares Que máximo Quinta é que é a leitura Que eu tenho leitura Lindão Então Não vem Amanhã tem Edson Celulares Que já me mandou Um whatsapp Hoje Zildinha Tá de pé amanhã Tá de pé amanhã Tá de pé amanhã Eu adoro ele Ele é o máximo Que lindo Eu também Sou doida por ele Tá bom meu amor Então um grande beijo E a gente vai se falando Tá Grande beijo Me liga Porque eu fico assim Meio constrangida De ligar Imagina Eu não Eu tô sozinha Você pode ligar Qualquer hora Tá Beijo linda Tchau Até amanhã Com Edson Celulares Tá E muito obrigada Pela audiência Obrigada pelo carinho Dão os corações Aqui pra Isso Beijo Beijo E até amanhã Muito obrigada Mais uma vez Tá Amanhã tamo junto Juntos de novo Batendo um papo Com Edson Celulares Nos divertindo Com vibrações positivas Muita Muito otimismo Muita fé Tá bom? Um beijo Muitos corações Pra vocês também Uns montes Viu? Tchau, tchau